Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Chegando agora da faculdade, fui comprar álcool, etanol, para os meus fogareiros, repor aqui para os fogareiros. E hoje estamos com uma bolsinha, estou carregando essa bolsinha na mão mesmo, porque eu fui na faculdade, eu não tinha aula, mas eu precisava fazer uma pequena apresentação lá. E como eu estou de calça jeans, eu precisava de itens, como eu não levei mochila, e acabei optando por levar essa pequena bolsinha na mão. No estilo, deixar de ser burro, deixar no chão o álcool aqui, no estilo capanga. Não sei se você, pelo menos quem é da década de 80, é muito acostumado ao termo capanga, que era uma bolsa, nesse estilo, uma bolsa de couro, que geralmente os senhores levavam sob a axila. Você colocava ali embaixo, você via, era normal, você via o pessoal, os caras no banco em lugar, ou na rua, com essa bolsa de couro ali, sob a axila. Levava ali preso, embaixo da axila mesmo, você fechava no braço ali e levava. Tinha vários modelos, várias divisórias, senhores distintos costumavam usar. Algumas tinham até um coldre, para você levar um revólver dentro. Outros tempos, década de 80, década de 70, época que nossos pais e nossos avós compunham aquilo que hoje chamamos de geração de ferro, que abriu espaço para a geração de cristal, ou a geração de floco de neve, que é essa geração de agora. Mas vamos lá, vamos mostrar o que temos na bolsa hoje. Vem comigo. Então vamos lá. Eu estou... Vou botar meu álcool aqui. Estou achando meio embaçado isso aqui, deve ser o... A película que está toda quebrada, na hora de eu tirar essa película. Bom, mas vamos lá. Vamos ver o que temos hoje na bolsa, na pequena bolsa do Simon. Que em outros tempos eu usaria, obviamente, o apelo da quinta série e eu faria uma piadoca com o diminutivo de bolsa. Então vamos lá. Vamos ver o que o Simon está carregando. Aliás, eu vou primeiro fazer um café. Eu vou fazer um café porque agora à tarde é café. Ah, eu vou mostrar outra coisa para vocês que chegou hoje aqui. Olha que bacana. Recebi hoje a jornada pela floresta, canoagem, acampamento e natureza. Esse aqui é um livro do Henry Thoreau, que é uma tradução. Henry Thoreau foi um pensador americano que tinha um grande apego, um grande apelo por vida ao ar livre. Ele escreveu o clássico Walden também. Era um diário de quando ele morou lá dois anos na borda de um lago lá nos Estados Unidos. E esse livrinho aqui eu vou ler. Depois eu vou fazer um vídeo bem detalhado para vocês. Essa semana ainda eu devo fazer, porque eu vou dar uma lida nele. E esse livro muito bacana é traduzido pelo Gabriel, lá da cutalharia Facas Humper. Então eu vou dar uma lida aí e vou fazer um vídeo para poder falar um pouquinho sobre esse livro aqui. Infelizmente, hoje a gente quase não lê. Eu ainda tenho um apego muito grande por livros. Hoje a gente quase não lê, o tempo é escasso. E nós precisamos retomar esse hábito aí para sairmos dessa sociedade imediatista, que não tem paciência nem para ler mais. Deixa eu fazer um café e a gente continua. Bom, primeiro nós vamos fazer o cafezão, né? E é um café selvagem? E é um café selvagem, hein? Porque eu utilizo uma panelinha de camping. Na verdade, essa panelinha aqui é da marca Esbit, uma marca alemã maravilhosa. e ela vem com um fogareiro que se encaixa dentro dela e uma tampinha. Só que eu não achei outra panelinha, estou usando ela aqui. Bem da horinha mesmo. Está quase fervendo, então é agora. Vamos lá. Tá bom. Tá legal. Que lanchinho mais fofinho, rapaz. Deixa o café um pouco mais forte. Agora sim. Bom, agora sim. Afastar. Bom, agora sim. Afastar aqui meus anzolzinhos. Eu comprei essa semana que eu vou tentar dar uma pescadinha nessas mais ou menos férias. Aqui é um congresso muito bacana que eu participei. Deu uma... Em 2011, bicho. Deu uma bolsinha de notebook, de presente para nós lá em Curitiba. Bolsinha muito bacana. Deixa eu colocar aqui as costas dela. Olha. Está espalhada. Deixa eu colocar aqui as costas dela que pelo menos não fica nada atrapalhando ali. Bom, esta pequena bolsa é um modelo Janus da marca Max Expedition. Ela é feita para atravessar na cintura. Então, você pode usar ela na barrigueira de mochilas que é muito comum. Ou na cintura mesmo estilo pochete. Claro que eu trouxe ridículo, mas eu não posso falar nada porque no meu mestrado eu usava pochete. Então, eu não posso falar. Eu não posso simplesmente achincalhar aquilo que eu já fui no meu passado. Então, aqui na frente temos o birô mundial dos escoteiros que é o símbolo mundial do escotismo. A bandeira do meu querido estado. E o que eu carrego aqui dentro? Essa bolsa não vende no Brasil. Tem que trazer de fora. Eu tive a chance de conseguir. Um amigo que estava vendendo há uns anos atrás. Mas, obviamente, qualquer bolsa funciona. Qualquer estojo escolar você pode utilizar. E o que eu levei hoje? Olha só. Não cabia no meu bolso. Então, é um material que eu levei nessa pequena bolsa. Temos aqui uma latinha. Latinha. Não tem mais. É uma latinha de itens de remédio. Alguns remédios para dor. Eu tenho uma pequena tesourinha da Vitorinox e band-aids. Uma pequena pinça aqui também. Coisa para o dia a dia mesmo. Aquela coisa se alguém precisar realmente de uma coisinha você tem ali. o famoso pointer. Isso aqui é uma mão na roda que é um apontador laser para você passar slides. Isso aqui é bem de professor, meu irmão. Temos aqui um pincel para quadro branco e uma caneta que eu não sei qual que é esse tipo aqui, cara, mas eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por essa caneta. Isso aqui para assinar, meu amigo. Mas é um negócio bacana. Deixa eu afastar aqui para poder mostrar o restante das coisas. Aqui temos um carregador do meu celular Samsung. Carregadorzinho. O que mais nós temos aqui? Temos um isqueiro. Ela tem essas divisões internas aqui. E aqui lanterna. Isqueirinha, lanterna e temos aqui um canivete. Eu estou com outro canivete, canivete, né? Agora eu não estou porque eu tirei. Acabei de tirar calçadinhas aqui. Mas eu estou com outro canivete aqui no bolso. Que é esse Emerson aqui. Então, eu não fico sem canivete junto ao meu corpo, tá? Aqui são as pilhas do pointer que eu não deixo porque como são pilhas alcalinas podem vazar e destruir tudo. O que mais tem aqui? E uns lencinhos umedecidos. É o que eu estou carregando aqui. Deixa eu ver se tem algo mais não. Basicamente, são os itens que eu precisava para hoje. E deixa eu voltar aqui. Que eu precisava para hoje e coloquei. Essas bolsinhas são bacanas. Vocês lembram que eu tenho um vídeo de EDC do hospital quando eu ia que eu levava uma bolsinha um pouco maior. Então, são aqui os itens basicamente de EDC. Aí eu vou adicionar isso aqui porque fica no bolso. Basicamente, os itens de EDC de hoje. Beleza? E é isso, meus queridões e queridonas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Inscrevam-se no canal. Dá um inscrivinhado no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Seja sempre forte e corajoso. Até o próximo vídeo. Valeu!